Buena! Buena! Aqui do Pampa a gente fez um verso que é para aqueles que são viciados em internet Cuida para ver como é que ficou Vamos lá! Marihuana na viola Esse verso que eu faço não é para os adultos mas sim para os pivetes Que não fazem mais nada da vida depois que inventaram essa internet Essa moda que veio lá da cidade e voltou cá para o galpão Agora esse espiado é merda! Passou o dia inteiro com o celular na mão Até para andar a cavalo os cuera tem a manha Secar esse quebra todo mas até lá não aranha O pior é as palavras que ninguém se entende nada Umas gírias de magrão e um jeito a complicada Esses dias eu vi um guri dizendo que era para dar uma curtida em qualquer coisa que ele postar Pois para mim curtida é cachaça que vai na garrafa com butiá E se o nega adoece e tem que ir para o hospital Não interessa a doença do chatino o celular vai igual Chegando no pronto socorro o cuera já recai e em vez de pedir remédio pede a senha do wi-fi E se a doença não tem cura ele posta no outdoor a reg-tag partindo dessa para uma melhor E o pior não é isso eu vou contar ao entreveiro que eles não largam esse celular nem na hora de ir no banheiro O papel ingênuo na canhota e o celular na outra mão Um vai fazendo a limpeza e a outra esperando a ligação Mas entre uma mensagem e outra o cuera limpe com a mão trocada Daí vocês iam conhecer o selfie campeiro de uma cagada E aí E aí